Uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão recuperou uma moto roubada na Zona Sul de Natal, na tarde de hoje. Já imagina você chegar num local, vai pra um restaurante ou vai pra um bar, aí de repente quando você procura a moto, vamos dizer no interior, o canto mais limpo, coloca a matéria aí. A moto, ó, é essa daqui. A vítima estava bebendo em um bar lá na Vila de Ponta Negra, deixou a moto lá na frente com a chave na ignição. Quando voltou, cadê a moto? Havia sumido. Ele estava indo pra casa a pé, já desiludido, porque tinham roubado a moto dele, quando de repente viu os criminosos circulando livremente pela vila com a moto dele. Pediu pra os dois pararem. Quando pararam, já mostraram uma arma, isso segundo relatos da vítima, tá? Mostraram a arma e ele pediu pra descer da moto, que era dele a moto, os dois desceram. Mas no lugar de entregar o veículo, espancaram violentamente esse rapaz que ficou desacordado. Foi socorrido pelo SAMU, foi pra UPA e acionou o rastreamento da moto. Foi quando acionou o rastreamento da moto que encontrou o veículo, chamou a polícia. Resultado? Duas prisões. Só que um que estava lá no momento, é menor de idade, foi liberado. O outro vai ficar preso. A gente recebeu, assim, cadastrou a VTR do Tático, via Copom, que uma moto roubada na noite de ontem, estava em deslocamento na vila de Ponta Negra. De posse do telefone da empresa, a gente manteve contato e foi até o local. Quando a gente se deparou com um elemento entrando numa residência, que é com a moto, de posse da moto, que estava com... se tinha se tomado de assalto ontem. A vítima não tinha reconhecido ele como o autor do crime. Ele também disse que pegou a moto de outro terceiro, para resolver um problema particular dele. Só que ele estava com a moto, no local foram encontrados algumas cápsulas de... em venda de substâncias de cocaína, um papelote de cocaína e dinheiro fracionado. Então foi trazido tudo para a delegacia, para ficar à disposição da justiça.